O desmanche funcionava em oficina na cidade de Goianira. Dezenas de peças foram encontradas após a polícia militar rastrear uma caminhonete roubada. Placas, acessórios, bancos, motores, pneus, latarias e carcaças completas de veículos importados e populares. O bando agia nas cidades vizinhas e na capital. A quadrilha se dividia para roubar, desmontar e repassar as peças aos possíveis compradores, que na maioria ficam na região da Vila Canaã, em Goiânia. E tudo começou a partir desta caminhonete aqui, uma caminhonete Hilux, que foi roubada na manhã de quarta-feira em Goiânia e levada pelos criminosos para Goianira. E é lá que tudo ocorreu, onde a polícia militar da equipe tática da 48ª CIPM encontraram todas essas peças e cerca de 10 carros que estavam ali, todos para serem desmanchados. Tínhamos uma denúncia que funcionaria um desmanche de carro. Tendo em vista que o veículo transitou naquele local, abordamos o proprietário da oficina e relatamos para ele que tínhamos encontrado o veículo Hilux e que o monitoramento nos direcionou que estaria lá esse veículo. Foi quando ele relatou que realmente o veículo estava na residência, lá na oficina dele, e que todas as peças do veículo se encontrava num compartimento mais afastado, no interior da oficina. Só para as pessoas entenderem, este local onde todas essas peças, inclusive carros inteiros ainda foram encontrados, era uma oficina comum, funcionava ali tranquilamente durante o dia também? Sim, funcionava lá com o portão fechado, o pessoal entendia que ela era uma oficina de lanternagem e, como eu falei anteriormente, algumas pessoas nos relatou que lá poderia ser um desmanche, até por causa do funcionamento, que toda oficina funciona de portas abertas. Agora, olha bem essa imagem de três pessoas caminhando, tranquilamente, saindo da central de flagrantes na última madrugada. Isso aí, gente, é o pai, a mãe e o menor que estava nesta ocorrência, que foi apreendido, trazido para cá. O que chama a atenção é que a polícia militar, gente, ainda está aqui, fazendo todo o boletim de ocorrência, passando tudo aqui para a polícia civil e o menor já foi para casa descansar, já foi liberado.